Fala aí que eu não desvoltei nesse vídeo trazendo mais um episódio de Minecraft Pocket Edition pessoal E hoje estamos aqui em um videozinho tipo que tipo que realmente né que bem maneirinho mesmo Onde eu vou ensinar como que você ressuscita animais ou mobs Sim, galera, ressuscitar animais ou mobs cara, tipo assim É um glitch que tem aqui no Minecraft 0.13.1 né E eu vou ensinar pra vocês galera, mas antes de eu ensinar eu conto muito com o joinha de vocês aqui no vídeo Então tapa no like nesse vídeo aqui, beleza? Então é nóis Bom, pra você poder ressuscitar o animal primeiro você precisa matá-lo, obviamente Então a gente vai utilizar duas coisas aqui, a primeira é a poção de dano e a segunda é a poção de cura Bom, primeiro a gente tem que matar e logo depois que a gente matar a gente vai jogar a poção de cura Pessoal, vamos tentar aqui fazer ó Taca aqui e taca outra aqui e tchacabu Ah moleque, se liga galera O bicho tá morto, mas ao mesmo tempo tá vivo, velho Vocês viram que eu até peguei a lã dela ali Mas ela continua aqui ó, no mundo, pá, andando Calma e tranquilamente, olha só A alma dela subiu para os céus Mas o corpo ainda continua aqui embaixo, moleque Sim, como vocês podem perceber, o bicho tá bolado aqui pessoal Também vamos tentar fazer com o Creeper agora O Creeper precisa eu acho que de três poções pra poder morrer Vamos ver ó Não, precisa de mais uma poção Uhul, ah, foi Agora foi moleque ó O bicho também tá vivo e morto ao mesmo tempo aqui Tá tipo, mano, o bicho virou um zumbi droga Olha só, os dois bichos aqui ó, mano A ovelhinha pá aqui E também o Creeper aqui Vivo, mas ao mesmo tempo morto Eita caramba, moleque Vocês tão entendendo? Caraca O bicho entrou nas profundezas da terra ali, mano O bicho tá subindo as caras agora, tá indo embora O cara tá querendo ir embora Bom galera, isso aqui é um glitch que tem aqui no Minecraft Pocket Edition, né E eu espero que vocês tenham curtido Tipo assim, vocês podem fazer com qualquer mob que vocês quiserem Vocês podem matá-lo e depois transformar ele e ressuscitar o mob, mano Tipo assim, é um bagulho bem louco, né Ah, foi quase Olha lá Uhul, consegui Caraca, velho What the fuck Aranhas tá de cabeça pra baixo aqui, velho Vocês viram? Eita caramba, a aranha sumiu aqui Bom, eu consegui, mas ela enfiou aqui embaixo da terra, pessoal Bom, basicamente esse aqui é o videozinho Aqui, a aranha aqui, ó Aqui, tá aqui, tá aqui, ó Nossa, velho, que bizarro, galera Like no vídeo Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E tchau Tchau